A porta está aberta Pode entrar Aleluia Entra Tu és bem-vindo Este é o teu lar Posso ouvir a noiva do Senhor dizendo? Cante Entra A porta está aberta Pode entrar Entra Tu és bem-vindo Este é o teu lar Cante Pode entrar A casa é sua Este é o teu lar E é sua E é sua Daqui pra frente Cante É sua Daqui pra frente É assim Eu não quero mais viver sem ti Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Vem fazer Vem fazer Pode entrar Vem fazer Vem fazer Diga Diga Pode entrar 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 Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Teu lar Eu sou Eu Dê autonomia Ele Diga 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 Para o Espírito Santo Para o Espírito Santo Para entrar Ele vai mudar Algumas coisas de lugar Algumas coisas podem voar Outras podem ficar estranhas Mas não deixe de permitir Eu sou E Ele Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Pode entrar Pode entrar Esses É Eu sou Daqui Pra frente Viver sem ti Alguém pode levantar as mãos e adorar ele Faça barulho, faça barulho Faça barulho Porque hoje ele entrou na sua casa Celebre, celebre esse Deus Celebre esse Deus Que cuida da nossa casa Que cuida da nossa família Aleluia Glória a Deus Aleluia